No final, alguns procuram desculpas, outros procuram soluções E aí galera, chegado? Sejam bem-vindos a mais um Tenta Dias, Tenta Menos, cara Na verdade o medo que eu tô tendo durante esse mês todo, cara É justamente esse medo, essa pressão dentro de cara Será que os Tenta Dias, Tenta Menos vai dar certo? Será que a galera vai curtir? Será que o que eu tô fazendo tá gerando resultado? Cara, eu sequer vou conseguir fazer trinta vídeos Porque querendo ou não, trinta vídeos em trinta dias é muita coisa, cara Todo dia você tem que ter uma ideia pra fazer alguma coisa Você tem que planejar tudo em volta disso Você tem que ir lá gravar Tem que ficar legal porque não tem segunda tentativa, é só ali ou nada Você tem que chegar em casa, fazer toda a edição Pra no próximo dia já começar tudo de novo Ideia, planejamento Nossa, cara É muito mais tenso do que na verdade parece ser Fazer todo dia um vídeo, cara É tenso pra caramba Mas honestamente quando você faz o que gosta, cara Pode até ser muito tenso Mas você faz tudo com um sorriso no rosto Então é massa de fazer, tá ligado? É muito trabalho, mas é massa de fazer, cara Mas até pra vocês verem, cara Sabe quantos dias que eu falei assim Ah não, amanhã eu vou fazer tal coisa Ah, amanhã eu vou ficar grávido Ah, amanhã eu vou ser pai Que coisa assim E tipo, no próximo dia eu faço um vídeo nada a ver com aquilo que eu falei no dia anterior Tanto que a galera perguntava assim Mas ontem você não falou que ia estar cego? E hoje você está lá andando em cadeira de rodas Algumazinho, sabe? É que na verdade no dia anterior estava planejado realmente de eu fazer tal coisa Mas a mais alguma coisa aconteceu Alguém desmarcou Não dava certo Estava chovendo Blá 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 Seja a razão que for Mas tinha que ser cancelado Tinha que ser substituído por outra ideia Já chamado outras pessoas E cara, pra ser bem honesto com você A maioria dos vídeos não foram feitos No dia exatamente que eles estavam sendo planejados Justamente por causa disso, né, cara Porque daí você... Ah, desmarca um, marca pra outro dia Mas o dia que estava lá tem que ser colocado pra frente E daí aquele outro muda aqui E cara... Eu não sei quantas vezes que eu mudei já a minha tabelinha lá e tudo mais Eu até acabei pulando alguns dias Peço desculpas por isso, né Mas teve alguns dias que simplesmente o universo inteiro colaborou Pra que naquele dia simplesmente não pudesse ter vídeo, sabe? Eu tentava de um jeito, tentava do outro Tentava adaptar isso, fazia isso, 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 isso E simplesmente não dava certo E agora acontece isso, cara Eu quebro a perna E daí, como é que isso faz? Você está fazendo o 26º vídeo Andando de skate e tal E tua perna quebra E daí? Como é que você vai fazer todos esses vídeos Tendo que ficar em casa e repouso total Porque senão a perna não sai Se eu não vou dar certo Eu vou ter que fazer uma cirurgia E aí, como é que fica? E uma coisa que parece que eu vi Durante esses 30 dias, cara Que na verdade eu não sabia que eu tinha isso Mas parece que eu tenho medo, cara De ser limitado Sabe? Eu fiz o vídeo sobre a hemofilia Eu fiz o vídeo de cadeia de rodas De cego De sem braço E até a própria introdução, cara Fala que medo são limitações Limitações são escolhas E parece que eu tenho um objetivo assim Que eu não quero ser limitado Eu não quero ter limites E sempre quando eu tenho limites Eu quero ultrapassar eles Eu quero ir além da minha zona de conforto, né, cara? E sabe? Querendo ou não Uma perna quebrada É uma limitação Não tem como evitar isso Sabe? Fazer vídeo com uma perna só É mais difícil Mas honestamente, cara Podem surgir obstáculos Podem surgir coisas que dificultem O que você está fazendo, tá ligado? Uma coisa que eu aprendi Durante esses 30 dias É adaptar Se adaptar às situações Até, ah, o cara desmarcou lá Vamos se adaptar Vamos fazer de tal forma Vamos fazer de outra forma Ah, aconteceu isso Vamos fazer de outra forma Ah, aconteceu aquilo Vamos fazer de outra forma E, cara O negócio é Se adaptar às situações E é exatamente isso que eu vou fazer, cara Me adaptar às situações Então, cara Esse é o dia 28, já E, cara, nessa mente Esse é o dia 28, já Mais dois vídeos E termino nossa série Eu não vou cancelar os 30 dias agora Pra daqui a três semanas Fazer mais dois vídeos E terminar a série Que na verdade foi uma coisa Que enquanto eu estava esperando o médico E tudo mais Foi uma coisa que eu pensei Cara, o dia do skate Era o dia 26 Tinha mais quatro vídeos pela frente Como é que eu ia fazer Quatro vídeos pela frente E com a perna quebrada Mas, cara No final Alguns procuram desculpas Outros procuram soluções Eu não vou ser um cara Que vai dar desculpa Assim Ah, não deu certo por causa disso 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 Cara, eu vou me adaptar E vou achar uma solução Pra essa situação E pra ser bem honesto com vocês Eu acho que o melhor vídeo A ainda está por vir Aguardem que vai ter mais vídeos Chegando por aí, hein, cara Falou pra vocês Até amanhã Marichica Caneco Tá vendo?